Esse jogador aqui, o Peter Cech, cara... Caralho, é o Roberto Badio, mané. Caralho. Barese, cara. Caralho, o Pipo, ó. Backhand. Três backhand diferentes pra tu escolher qual o teu backhand. Cafu. Tipo assim, o pico é que o jogador tem a cara igualzinha do Cafu, mas o corpo é todo desengonçado, né? Caralho, é o Figo. Nada havia, maluco. Meu Deus. Caralho. Que isso, cara. Cabeça toda deformada. Garrincha uma pica, né? Caralho, ó o mendigo de Valda. Ah, não. É o Gullit. Mas nada a ver também, dentuço, cara. Vamos ver os melhores gols. Um mês, vamos ver. Caralho. Putz. Que humil pariu. Trinta e duas vezes. Vamos lá, vamos lá. Olha isso, cara. Caraca, mas vou te falar, a ambientação do Fifa aí é sensacional, né? Tudo defeituoso, cara. Não, olha o cara jogando a bola pro lado aqui. Olha só. Olha. Olha. Delay Master. Caraca, esse jogo tinha tudo pra ser foda, né, cara? Tinha tudo pra ser foda. Meu Deus do céu. Caralho, isso aqui é ridículo. O cara bate, o cara bate com a parte externa do pé, interna do pé. E a força que a bola vai. Olha. Ele caiu por trás. Oh, que hora de ganhar. Um gol para, provavelmente, ganhar o jogo. O gol vai derrubar o jogador daquela área. Nossa, olha o drible que o cara deu. Puta, que pariu, cara. Olha esse cruzamento, cara. O gol vai derrubar o jogador daquela área. O gol vai derrubar o jogador daquela área. O gol vai derrubar o jogador daquela área. E aí, alguém atacou isso. Não conseguiu encontrar ninguém com isso. E aí, olha. Só a caranguejada. Ah, isso aí foi bonito, né? Tá vendo? Os movimentos novos são maneiros, mas o jogo tem tanto movimento velho. Ah, isso aqui foi maneiríssimo, cara. Porra. Caralho. Caralho, é o espaço. Diz. 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 Vamos ver isso de novo, é uma conexão saudável, gera muito poder, não muitos jogadores vão tirar isso. O que o pariu, olha isso, a bola passou por dentro do pé do cara, o cara bateu pra lá, olha pra onde a bola foi, pra cá e girou pra cá, porra, tá igual a tua soccer essa porra. Cara, olha o zagueiro, caranguejando o master aqui, esses dois zagueiros aqui, olha lá, caranguejou, 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 caranguejaram junto, ficaram caranguejando, o cara passou no meio sozinho. Caranguejou, caranguejou, internet, jogou maquijou. Mano a poça que a bola saiu. Caralho, cara O goleiro já tava caindo antes, tava não Vamos ver Não, o goleiro correu pra trás Vou tentar pegar Caralho, ó O cara vai fazer Ele tá vindo pra cá E do nada corta o movimento pro chute Ele chuta sem dar nenhum impulso, ó Vai chutar, ó De novo, aí bateu Olha isso aqui O goleiro já tá correndo de costa, ó Olha lá, a bola vindo O goleiro de costa É lógico que tu não vai pegar, né, cara Olha isso, cara Olha lá, a bola vai passar por dentro Olha lá, a bola vai passar por dentro Yes, no way do they go. He's gone behind the end! That's gone like a rocket. It's an absolutely wonderful goal! I could watch this over and over again. It's a brilliant strike from a long way out. Cross-fired over. Oh, can you believe it! He's only gone a fight, spelling out just how deadly he could be. E aí o cara desse aí foi foda e e e e e e eu sei que foi maneiro esse é possível E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, chega que eu vou dormir.